Como é que é pessoal? Hoje venho-vos fazer aqui um vídeo bastante interessante Que vi esta ideia Nas redes sociais Então esta ideia consiste em Pegar em duas coisas Estas duas coisas Como vocês podem ver aqui E isto vou pegar em álcool E de lume E vou fazer o que? No vídeo em que eu vi Nós utilizamos para remover a lista do skate Utilizamos o álcool Ou seja, vou deitar em cima do meu skate Depois pego o lume E só justamente aquilo vai ser mais fácil de retirar Eu nunca fiz Vou experimentar agora com vocês Vamos a isso Vamos ver no que é que dá Se vai lidar Se não vai dar Bora Vamos fazer aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como podem ver, um pouco já sei, afinal resulta, vou tentar entrar mais um pouco. O que é isso? O que é isso? Ok, como viram, o vídeo foi bem simples. Eu era para tirar tudo, mas como ainda não tenho lixa nova para colocar então não terei, reterei só esta parte, porque estava na duvida que desse a funcionar e olha, funcionou. É uma ideia muito fácil de fazer, económica, você não gasta um dinheiro quase nenhum, basta terem álcool, aqui, e um lume, e isso, podem entrar super bem, sai facilmente, tem de espalhar bem o álcool e pegar o lume, como vocês verem aqui fica uma chama e brutal. Vamos deixar agora uma imagem desta longboard arder. O vídeo de hoje foi isto, espero espero que tenham gostado desta ideia nova que eu trouxe aqui para o canal, eu tentei mudar um pouco, não fazer sempre os mesmos vídeos, então fiz isto, achei brutal, gostei bastante de fazer, se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, se não são inscritos, subscrevam, e se querem ver umas cenas destas, seja triápoladas, que tenham a ver com partes de skate, deixem cá em baixo ideias que eu faço num vídeo, e é isso, espero que tenham gostado e até o próximo. E aí 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 E aí